A carveritana e empresária Gabriela Farinha fez recentemente uma viagem muito importante para a história dela, diretamente para Dubai. Giela, como foi para você fazer essa viagem? Era um desejo antigo? É algo que cresceu durante a sua juventude? Olá gente, tudo bem? Pois é, realizei esse sonho, né? Na verdade, conhecer os Emirados era um sonho de uns 5 anos que começamos a percar esse desejo. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a história do país, né? E eu fiquei apaixonada, fiquei encantada e já me despertou essa vontade de conhecer. E há uns 2 anos, mais ou menos, conversando com uma amiga minha, que inclusive hoje ela tem um agente de turismo, que foi com eles, né? Que eu pude realizar esse sonho. Comentei com ela que eu tinha muita vontade de conhecer. E ano passado surgiu essa oportunidade, né? Aí, mais que depressa, eu já me organizei, me programei para estar nesse sonho desse ano. E chegando ou indo mais, depois de tantas horas de viagem, quais são as oportunidades mais curiosas sobre a cultura, a gastronomia, a simbologia, qual é o seu aparecimento curto que você encontrou lá? Tudo. Não tem nada assim que eu posso falar assim, ah, isso foi menos importante, ou isso foi menos mágico, menos especial. Gente, é fantástico. É igual quando eu simplesmente achar nada todo dia. Eu já sou muito emotiva, né? Mas é surreal, assim, foge completamente de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente almeja. Quando a gente vê imagina, quando a gente vê vídeo, é uma coisa. Mas você chegar lá e você evidenciar isso, é surreal. Desde o primeiro ao último dia foi tudo mágico. Cada cantinho assim que a gente conhecia era uma experiência nova. E eu falo muito que foi o gás que eu estava precisando para essa minha jornada empreendedora. Por quê? Dubai, dos Emirados, é um país que a gente respira o empreendedorismo da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, para mim, foi fascinante. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente visionária. Eu sonho muito alto. Meus sonhos, meus projetos são altíssimos. Então, o que que acontecia? Um tempo para cá, eu... Às vezes, eu tinha um desejo, eu tinha um plano próprio. Será que eu não estou indo longe demais? Será que eu não estou almejando uma coisa grande demais? Será que isso é possível? Gente, na hora que eu cheguei lá, que eu vim aqui, o pessoal construiu aquele pé do deserto, gente. Eu fiz o quê? Eu tenho capacidade para ir além. Então, eu acho que muito mais que uma viagem para mim descansar, né? Cultural, foi o gás que eu precisava mesmo para minha jornada empreendedora. Então, foi perfeito. Sem virar nem boa. E nessa jornada empreendedora, a Gabriela Faria, ela é empresária há muitos anos já. Proprietária da loja Garimpia Acessórios aqui do Rio Grande do Parque, e também da OTK. E você está preparando um novo lançamento de bolsas que vem por aí, que foi filmado no estilo Fox também, ali no deserto do Dubai e outros lugares, como a Magnifico do Rio Grande do Sul. Como foi esse preparo? Você já almejava isso antes? Falou, olha, eu quero fazer. Fala, você pediu. Nada lançamento de determinado local? Você foi, criou? Foi tudo, minimamente planejado. O que é que acontece? É, agora, né? Além da minha marca própria de óculos de solo e armação de grau, que é a OTK que eu mostrei muito do ano passado. Esse ano, eu estou iniciando um novo projeto na minha vida, que é a minha marca própria também de bolsas e carteiras, né? Que é a Garimpia Acessórios. Além da loja de Semi Joias que nós temos. Então, esse próximo lançamento de coleção da Garimpia Acessórios, Bolsas e Cartilhas, será uma colega inspirada em um bairro, né? Todos os lugares, os pontos políticos que eu visitei, eu peguei a essência de cada lugar. Então, por exemplo, o Palácio Presidencial, que é um lugar incrível, que eu infelizmente não consegui filmar pra vocês porque a bateria do meu salário não estava colaborando. É, eu peguei um pouco da essência de lá, que é um lugar maravilhoso. Quem tiver curiosidade, procura na internet as fotos que vocês vão ver. É um livro fora do lugar. Quais que eram as cores predominantes do Palácio Presidencial? Que é um tom de azul mais suave, misturado com o branco, misturado com o lute e, obviamente, o dourado, né? Que é a cor-chave do graça. Eu vou trazer um pouco dessa essência, dessa cultura, pra alguns modelos de gold. É muito dourado, né? E, graças a Deus, tudo casou. Porque, ou dourado, ou metalizado, ele é uma das cores mais marcantes pra essa próxima estação, já nos calçados, nas bolsas. Então, tudo imaginou, gente. Já vai ser uma tonalidade predominante na nossa nova coleção. Então, graças a Deus, tá tudo caminhando super bem. As minhas... os meus metais já estão todos prontos. Os meus cores já estão chegando. Então, eu creio que daqui uns 20 dias, eu já consigo fazer esse lançamento da nossa nova coleção de bolsas. E também, eu já... os nossos óculos para aplicar, inclusive, os que eu usei na viagem. Eu vou fazer o lançamento deles na próxima segunda-feira aqui na loja. Eu quero aproveitar e convidar todo mundo pra vir conhecer essa coleção nova de óculos. Que é uma maravilhosa. E eu trouxe também, vários lenços de pachinesas. Limpos! De um lar pra vocês, né? Eu cortei fotos usando. Mulherada, coloca! Já coloquei um tanto na mala e trouxe pra vocês. Então, segunda-feira vai estar tudo aqui na loja. Pra vocês, é, sentirem um pouquinho, né? Essa cultura desse lugar maravilhoso. E quais os nossos espaços, então, que a Gabriela faria empresária, vender acessórios, garimper e bolsa, se dá o que faz? Então, nós temos planos maravilhosos. É, desde o início desse ano, né? Eu falei que 2022 ia ser o ano da garimper. E a gente já tem dados espaços maravilhosos, né? Buscou aqui uma loja nova. Aqui na esquina do Banco do Brasil. A gente investiu aqui nesse espaço pra melhorar a empresa. Assim, né? Porque esses dois últimos anos foram anos, assim, de crescimento absurdo da loja. Então, eu precisava, né? Investir num lugar que pudesse que a gente está mais conforto, né? E já tem o lançamento da nossa marca de bolsas, de carteiras e vários outros projetos magníficos. Está tudo encaminhando cada vez melhor. Então, eu tenho certeza que 2022 será o ano maravilhoso pra todos nós. E muitas empresas vindo aí. E muita viagem. E muita coisa legal pra vocês. E pra gente encerrar, Gabi, deixa eu mostrar um termo bastante conhecido no Rio de Janeiro dos Águas. Que ficaram em brazinhos, inclusive, falavam muito que era Inxalá. Inxalá! Muito ouro! Contado para o portal Onda Sul.